Música Olá, boa noite. Estamos de volta com as notícias do governo federal na última edição do Repórter NBR desta segunda-feira. A proposta de emenda à Constituição que limita os gastos públicos deve ser promulgada até 15 de dezembro. A previsão é do líder do governo no Senado, Romero Juca. Ele conversou com jornalistas após a reunião com o presidente Michel Temer e parlamentares da base aliada. Está tudo pronto para a votação da PEC do Teto. Nós cumprimos o acordo com a oposição, o cronograma de debates e amanhã esperamos votar no primeiro turno uma PEC que é fundamental para dar o primeiro passo e o primeiro exemplo efetivo do governo na questão do ajuste fiscal. Nós vamos votar não só a PEC dos gastos. Nós temos um grande programa de votações que vamos realizar até o dia 15 de dezembro, inclusive a votação do segundo turno da PEC entre o dia 12 e 13 de dezembro e a promulgação da PEC no dia 15 de dezembro, portanto encerrando aí o trabalho legislativo e entrando em recesso. A PEC do Teto dos Gastos já foi votada na Câmara Federal e agora deve ser apreciada em dois turnos pelo Senado, antes de ser promulgada pelo Congresso Nacional. Mais da metade dos 277 mil inscritos no Enem 2016 que farão as provas neste fim de semana já acessaram o cartão de confirmação. O documento, que informa o local de prova de cada inscrito, pode ser conferido pela página do participante ou o aplicativo Enem 2016, até minutos antes da prova. Mas o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, o INEP, orienta que essa consulta seja feita com antecedência, a tempo, inclusive, da pessoa visitar o local e conhecer o trajeto. O Enem será realizado neste fim de semana para estes candidatos, porque algumas escolas estavam ocupadas quando as provas foram aplicadas pela primeira vez no início de novembro. E hoje o ministro da Educação, Menonça Filho, participou de uma audiência pública sobre a reforma do ensino médio no Senado. Durante a audiência, o ministro falou sobre os principais pontos da medida provisória 746. De acordo com o Menonça Filho, as mudanças, que abrangem itens como inclusão do ensino técnico e tempo integral, podem ajudar a evitar a evasão escolar e dar mais autonomia aos estudantes. É muito comum nós verificarmos e constatarmos alguns jovens dizerem de forma muito franca e aberta, esse ensino médio não dialoga comigo, ele é divorciado dos meus sonhos, dos meus projetos de vida. E isso, na verdade, provoca evasão, provoca desestímulo, provoca o fato de que muitos jovens largam o ensino médio porque imaginam que esse ensino médio, no formato atual, nada agrega para o próprio jovem com relação à sua própria vida. Então, a gente tem que mudar isso. Se aprovadas, as mudanças do ensino médio serão obrigatórias um ano após a publicação da Base Nacional Comum Curricular, que vai estabelecer critérios para a formação do aluno. Para os próximos dois anos, o governo federal vai investir um bilhão e meio de reais para converter as escolas para tempo integral. A medida provisória foi encaminhada ao Congresso em setembro deste ano. Pela proposta, o novo ensino médio terá aumento gradual da carga horária e uma política para incentivar a implantação de escolas em tempo integral. O currículo vai ser dividido em dois. Uma parte com disciplinas fixas, obrigatórias, e outra com optativas, que podem ser organizadas de acordo com o perfil do aluno. O novo ensino médio também vai ofertar formação técnica profissional, com aulas teóricas e práticas, e a carga horária mínima anual de 800 horas será gradualmente ampliada para 1.400 horas. O ministro Mendonça Filho destacou a importância da oferta do ensino técnico nas escolas. Um jovem que tem o não acesso à educação técnica profissionalizante, ele tem menor renda, menor inserção no mercado de trabalho, mais exclusão social em todos os sentidos. Governadores e secretários da Fazenda dos Estados têm se reunido em Brasília com representantes da equipe econômica do governo federal para negociar a dívida dos estados e fechar um acordo para o equilíbrio das contas públicas. Na reportagem de Paulo La Salva, você vai entender como os estados se endividaram e como está sendo costurada a proposta para o ajuste fiscal. Uma cena que se repete, governadores em Brasília pedindo ajuda federal para fechar as contas dos estados. Isso ocorre desde 1997, quando o executivo incorporou as dívidas estaduais e passou a ser credor. Com a chamada federalização da dívida, os governos estaduais passaram a pagar em parcelas o saldo devedor ao governo. Pelo acerto da época, o prazo para o pagamento era de 30 anos. O acordo funcionou nos primeiros anos, mas enfrentou mudanças a partir de 2008. A queda da dinâmica econômica, a queda do crescimento, isso impactou no comportamento das receitas, recaiu a proporção de receita dos estados. Ao mesmo tempo, a dinâmica das despesas foram muito maiores, foram cada dia superior, inclusive, ao comportamento da inflação, em termos reais. Então, isso pressionou mais ainda, quer dizer, a queda do superávit primário dos estados comprometeram o pagamento de juros, dessas dívidas. E com isso, você vai criando um processo cada vez mais de incremento da própria dívida. Dados do Tesouro Nacional de dezembro do ano passado indicam que a dívida líquida das unidades da federação é de 658 bilhões de reais. Neste ano, pelo menos oito estados já atrasaram as contas e o próprio salário dos funcionários públicos. Neste mapa, o Tesouro classificou as dívidas dos estados. As cores e letras correspondem à capacidade de pagamento. B mais, B e B menos indicam os estados com contas mais equilibradas, como Pará e Espírito Santo. Já D mais e D mostram os estados mais desequilibrados, como Minas Gerais, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. Em junho, o governo renegociou o saldo devedor com os governadores. Suspendeu as parcelas até o fim deste ano. A partir de janeiro do ano que vem, as mensalidades vão subir de forma gradativa até junho de 2018, quando vão atingir 100% do valor cheio anterior. Na semana passada, os governadores se reuniram de novo com o governo federal. Acertaram mais um aporte de 5 bilhões de reais, que se referem a recursos regularizados no exterior e que não haviam sido declarados à receita. Com isso, o valor que vai ser transferido aos estados é de 9 bilhões de reais, já que eles tinham direito a parte do imposto de renda cobrado na chamada repatriação. Mas para o Pacto Nacional pelo Equilíbrio das Contas Públicas ser fechado, ainda faltam detalhes que estão sendo discutidos diariamente aqui no Ministério da Fazenda. Até agora, os estados já se comprometeram a reduzir em 20% os gastos com servidores não concursados em relação às despesas de 2015. Também se comprometeram a não dar aumentos salariais e reajustes acima da inflação para o funcionalismo público nos próximos dois anos. E ainda apoiar a proposta do governo federal de estabelecer um teto para o aumento dos gastos públicos em tramitação no Senado e promover mudanças nas previdências estaduais nos moldes que o governo federal vai propor ao Congresso. O crescimento da despesa de pessoal na área previdenciária é muito superior ao lado da despesa de pessoal de ativos. Então, é inevitável que essa reforma no lado previdenciário seja feita também pelos estados. E assim encerramos esta edição do Repórter NBR. Aliás, todas as edições do Repórter NBR desta segunda-feira. Podemos voltar a qualquer momento com outras informações amanhã às 9 da manhã na nossa primeira edição do dia. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal. Inscreva-se no canal para tratar do JO n' meses de promover o sexo public national de Miranda. E aí 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 E aí